Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Fabiana Cardoso, trazendo aqui as últimas notícias, as últimas informações divulgadas aqui no início da noite desta terça-feira aqui para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vou trazer informações aqui de liberação de pagamento, tá gente? Liberação de pagamento para os beneficiários do Auxílio Brasil. Vou trazer aqui uma informação extremamente importante a respeito de uma novidade, né? Muitos beneficiários do Auxílio Brasil me enviando prints em todas as minhas redes sociais de uma nova mensagem que está sendo divulgada aí pelo Banco Pan, trazendo aqui uma nova data para a liberação do empréstimo consignado. Eu vou trazer tudo a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês. Afinal de contas, qual é essa nova data que está sendo aí divulgada pelo Banco Pan para o dinheiro cair na conta de vocês do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil? Notícia muito importante, eu vou trazer as últimas notícias e atualizações a respeito aqui. Pagamento, né? Liberação de pagamento do Auxílio Brasil, empréstimo consignado. Muita atenção porque é muita notícia importante que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês e só vai ter acesso a todas as informações quem ficar comigo até o finalzinho do vídeo. Antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades, né? Vem muita coisa boa, vem muita notícia nova, muita novidade aí para vocês beneficiários do Auxílio Brasil, principalmente no que diz respeito à liberação do empréstimo consignado. Vocês não fazem ideia de quanta coisa boa está por virem nos próximos dias e para ter acesso a todas as informações, vocês têm que estar inscritos aqui nesse canal Fabiana Cardoso. E para estar inscrito aqui, logo aqui embaixo, você vai ver a palavrinha chamada inscrever-se em vermelho. Clica em cima, gente. Clicou, já está inscrito automaticamente aqui nesse canal. Vem fazer parte desse grande grupo de apoio, grande grupo de apoio aqui na internet, aqui no YouTube. Falamos tudo a respeito de benefícios sociais para vocês que estão no Cade Único, tá? Então, não esquece de deixar o like, deixe o joinha muito importante também. Compartilhe o máximo que vocês puderem, porque é muita informação importante que eu vou passar nesse vídeo aqui para todos vocês. Claro, deixe o like, deixe o joinha. E não esqueçam que eu estou lá no Instagram, guardando todos vocês lá no meu Instagram, Fabiana Cardoso Contadora. Agora, segue lá a minha página, porque eu estou levando informação e orientação para todos vocês aí que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vamos aqui direto para as informações, sem mais delongas. Vamos ao que interessa, né, gente? Que são as notícias, que são as novidades e as informações divulgadas aqui no início da noite desta terça-feira aqui para todos vocês. Hoje, pagamento liberado, né, gente? Liberado aí para quem tem o NIS final 06. Pagamento liberado aí na conta, né? Alguns beneficiários recebem só valor mínimo de R$600,00 e outros beneficiários aí que têm direito de receber o Auxílio Gás estão recebendo aí R$110,00 a mais aí na conta. Então, grana liberada na conta de quem está aí me assistindo que tem o NIS final 06. Pessoal, vocês que já receberam o pagamento de vocês, caiu tudo direitinho na conta, está tudo certinho, ninguém teve o Auxílio Brasil cancelado, vocês estão recebendo o Auxílio Gás de R$110,00, tudo bonitinho, tudo certinho aí na conta de todos vocês. Escreva aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu quero ler todos os comentários, eu quero saber como é que está o pagamento de vocês que são inscritos aqui nesse canal. Outro detalhe muito importante, grana liberada aqui nessa terça-feira também para os taxistas. Auxílio taxista, daqui a pouco eu falo sobre o empréstimo consignado, gente, tá? Muita calma, porque a informação é muito importante que eu vou trazer aqui sobre o empréstimo consignado. Hoje tem pagamento liberado para o Auxílio Taxistas. Taxistas, 245 mil motoristas recebem hoje R$2 mil. Liberado R$2 mil na conta, tá, gente? Isso aqui é oficial. Hoje, dia 16 de agosto, grana liberada aí na conta. R$2 mil, 245 mil taxistas hoje tiveram o direito de receber aí R$2 mil na conta para quem fez o cadastro na primeira etapa e para quem fez o cadastro na segunda etapa vai receber esses R$2 mil no próximo dia 30 de agosto, tá? Então, está aqui notícia maravilhosa. Liberação de pagamento aqui, grana liberada na conta aí. R$2 mil, vocês estão recebendo a parcela desse mês de agosto e também está recebendo a parcela retroativa referente aí ao mês de julho, tá? Duas parcelas liberadas de uma vez só na conta aí R$2 mil para o Auxílio Taxista, né? Cerca de 245 mil motoristas vão ter acesso aqui a esse pagamento que foi liberado aqui nesta data de hoje. Agora aqui, gente, prestem muita atenção porque essa aqui é a parte mais importante desse vídeo porque eu vou trazer aqui uma informação de suma importância sobre o empréstimo consignado, sobre a data da liberação do empréstimo consignado para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Eu estou recebendo, gente, uma enxurrada de mensagens de pessoas inscritas aqui nesse canal, né? Lá, meus seguidores no Facebook, no Instagram, muita gente me enviando prints, mensagens de uma divulgação feita aí pelo Banco PAN de que agora a nova previsão, olhem só, gente, a nova data prevista para a liberação do empréstimo consignado, a nova data da averbação do empréstimo consignado, a nova data em que o dinheiro do empréstimo consignado vai cair na conta de todos vocês, muita gente me enviando prints que foi enviado pelo Banco PAN, né? Pelas financeiras que representam também o Banco PAN, dizendo que agora, tá, gente, primeiramente a data que vinha sendo divulgada era dia 13 de agosto, depois ali eles, né, falavam que a nova data seria no dia 15 de agosto, aí muita gente, né, falou, Fabiana, mas aqui tá aparecendo pra mim no Banco PAN que vai ser liberado no dia 18 de agosto, agora não, gente, já mudou, tá, pela quarta vez, nos últimos 15 dias mudou 4 vezes essa data, e agora muita gente me enviando prints de que a nova data de liberação desse empréstimo consignado vai ser no dia 19 de agosto. Aí muita gente pergunta, Fabiana, mas de fato, qual que é a verdade? Que dia que vai ser liberado esse empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil? Pessoal, a única informação oficial que nós temos nesse momento, que saiu da própria boca do Ronaldo Bento, que é o ministro responsável pela pasta do Ministério da Cidadania, Ministério da Cidadania que é responsável pelo pagamento de vocês do Auxílio Brasil, pela liberação do empréstimo consignado, a única informação oficial que é que saiu da boca do ministro da Cidadania é que esse empréstimo consignado será liberado no final de agosto ou no início de setembro. Então, quando vocês sempre me enviam prints, me enviam mensagens dizendo Fabiana, acabei de receber uma mensagem aqui do Banco Safra, do Banco PAN, aqui me dizendo que o empréstimo vai ser liberado no dia 19. Gente, isso são especulações, tá? São previsões que eles estão aí divulgando à torta e à direita. E até hoje, nenhuma data que foi anunciada por esses bancos, nenhuma data se concretizou oficialmente. Então, gente, prestem muita atenção nessa informação que eu vou dizer para vocês aqui pela milésima vez. Não façam compromisso com o dinheiro do empréstimo consignado nem para o dia 18, nem para o dia 19, nem para o dia 25. Por quê, gente? Nenhuma dessas datas divulgadas por esses grandes bancos aí, Banco Safra, Banco PAN ou qualquer outro banco que seja, nenhuma dessas datas são notícias oficiais. Não é uma data oficial vinda diretamente do Ministério da Cidadania. A única informaçãozinha que nós temos, e ainda por cima, não é nem assim uma data específica, né? Não é uma data ali realmente oficial, né? O Ministro da Cidadania foi meio ali, né? Disse, olha, provavelmente vai ser no final de agosto, início de setembro, mas nenhuma data, gente, oficial, ele divulgou aí, né? Nas redes sociais e nenhuma das entrevistas que ele concedeu aqui até esse momento. Então, muito cuidado. Orientação aqui. Mais uma vez, no canal Fabiana Cardoso, não façam compromisso com esse dinheiro do empréstimo consignado nem para essa semana, nem para a semana que vem. Segundo o capitão, né, Alberto Neto, deputado federal, disse que a regulamentação, a finalização das regras gerais ainda vão ser concluídas durante essa semana aqui. Então, provavelmente alguma nova informação deve surgir na próxima semana, né? Então, vamos aguardar, gente. Eu sei que vocês estão agoniados, né? Eu sei que vocês estão nervosos. A gente também que está passando informação, a gente fica pela hora da morte também, porque toda hora é uma data diferente, toda hora é uma notícia diferente. E eu costumo dizer para vocês o seguinte, essas datas são especulações, tá, gente? Nada oficial. Agora, aquilo que vem do ministro da cidadania, aí sim, tá? Aí sim vocês podem confiar, porque veio ali do responsável pela pasta do Ministério da Cidadania. Então, segundo o ministro da cidadania, pode sair no final de agosto ou no início de setembro. São as únicas informações que nós temos aqui até o momento em que a gente pode confiar. Fabiana, mas pode ser que possa sair, antes, pode ser, gente. Mas a única coisa que eu estou dizendo aqui é que essas datas divulgadas por esses bancos não são datas oficiais. É por isso que vocês têm que tomar cuidado para não fazer compromisso, contar com o dinheiro aí que nem sequer está garantido realmente, de fato, para cair na conta de vocês. Então, não quero ninguém endividado, ninguém fazendo compra no mercadinho, ninguém fazendo dívida com cartão de crédito, ninguém fazendo compra a prazo, contando aí com esse dinheiro do empréstimo consignado, porque até agora não tem nenhuma data oficial. Então, o que nós temos é uma previsão de que será possível no final de agosto e início de setembro. Então, é a única informação oficial que nós temos aí até esse momento. Ficou bem explicado aqui, gente. E aqui eu não estou dizendo só do Banco PAN, não, gente. O Banco PAN, Banco Sapra, são os únicos bancos que estão aí divulgando datas à torta e à direita. Até agora, nada oficial, nada concretizado. Então, fiquem atentos aí, não façam compromisso com o dinheiro do empréstimo consignado. Assim que for surgindo as informações, as notícias, eu vou trazendo em tempo real aqui para todos vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.